Finalmente Zeca, vem para o pai, hein? Eu trouxe um amigo. Amigo? Que amigo? Boa noite, dude. Tu não tens nada a fazer aqui. Este é um assunto entre vampiros, pai e filho. Engano teu. Eu estou aqui representando a mãe de Zeca, que era mortal e religiosa, e uma vítima sua. Você me disse que não tinha feito mal a ela. E não fiz mesmo. Ela morreu de parte, eu já te disse. Ela era uma inocente. Está lá conosco, implorando por seu filho. Por isso estou aqui. Maldição! Tarde demais, guardião. Quando soar a última batalada na minha noite, Zeca será meu para sempre. Se pra encerrar em casa... Aaaaaa... Aaaaaa... Mordição! Venomine Patres et Filii Espiritu Santo Delance Faltar um zander do best-me-mer. Muito bem, Victor. Agora são dois contra um, guardião. Não, Duque, Deus está do meu lado. Essa batalha jamais terá fim, a não ser que façamos um acordo. Que acordo? Sobre o menino. Ele é meu, meu filho! Só parte de Zeca é sua. Metade! Maldição! 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 E aí, Zerk. 13 anos. Tomara que seja mesmo um feliz aniversário. Caraca! Eu virei vampiro mesmo! COVID-19